Sexo verbal, não faz meu estilo Maiara Cristina Silva, da TUI, São Paulo, 21 anos Não quero lembrar Decidi me inscrever no Ídolos porque eu vejo no programa uma oportunidade de atingir o meu objetivo com música que é tocar o coração das pessoas através daquilo que eu canto Minha família acredita muito em mim, acredita muito no meu sonho e foi até por isso que a gente veio para o estado de São Paulo para que eu pudesse estudar música e me profissionalizar também nessa área Eu sei Tudo bem? Tudo ok, graças a Deus tudo ok Sorrisão de gente segura Do que você mais gosta na música? Versatilidade Hum, boa resposta Acho que a música nos permite ser livres Cantar o que o coração manda É isso que acaba sendo muito legal E o que você vai cantar para a gente hoje? Vou cantar Tiro ao Álvaro, da Elis Então vamos lá Vamos lá Canta aí, arrasa De tanto levar De tanto levar flechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Tauba De Tiro ao Álvaro Não tem mais onde furar Não tem mais Teu olhar mata mais do que bala de carabina Que veneno estricnina Que peixeira de baiano O teu olhar Mata mais que atropelamento de automóvel Mata mais que bala de revólver Obrigada, querida Internacional, o que você canta? From this moment Faz um pedacinho só para eu ouvir Que você já cantou em português Tá ótimo, querida Que modulada Espetacular É impressionante Você tem sensibilidade Você canta bem Você iluminou essa sala Você tem meu sim, querida Obrigada A arte é meio... Como é que bate na gente, né? E eu me senti muito feliz com você hoje aqui Obrigada Eu quero estender essa felicidade Por mais tempo Para mim e para o Brasil Para mim você está no teatro Você tem meu sim Você já tem O sim do Marcos O sim do Calaíno Você é um grande presente A gente poderia aqui Passar o dia te ouvindo Realmente a modulada Que você deu ali Não é para qualquer um Então, querida Você tem também o meu sim Bem-vindo ao teatro Bem-vinda ao ídolo Muito obrigada Foi um prazer cantar para vocês Que seja um prazer Cantar para o Brasil inteiro Será? E sua vibração é tudo de bom Valeu Obrigada Gente, continuem torcendo por mim Eu preciso muito de vocês E o show está só começando Maravilha! 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 Consegui! Eu também consegui, vida!